Você sabe o que faz quando vai até o show Unido, unido, sem as mãos, com dedinho na boca descendo até o chão E olha empinando a bundinha enquanto dança, diz que vai ficar comigo e dá esperança Caramba, que gostosa, me faz delirar quando você tá de costa Vai em frente, me dá uma chance, com a dose de mim você vai entrar em transe Você sabe o que faz quando vai até o show Unido, unido, sem as mãos, com dedinho na boca descendo até o chão E olha empinando a bundinha enquanto dança, diz que vai ficar comigo e dá esperança Caramba, que gostosa, me faz delirar quando você tá de costa Vai em frente, me dá uma chance, com a dose de mim você vai entrar em transe Você sabe o que faz quando vai até o chão Unido, unido, sem as mãos, com dedinho na boca descendo até o chão Unido, unido, sem as mãos, com dedinho na boca descendo até o chão É pra tocar nos paredões E o nome de Portela Produções 73-9988-9989 É Portela